Eu pensava que ele era educado, mano, educado, né? Caralho, agora ele vai atirar! Deu bem, não! Bateu na mulher do homem! Olha a cara dele! Já era FB! Até falei que eu não sei beber direito e mata! E é que o senhor sabe esse? Ele é grande, eu acho que... E nenhum é conhecido, senhor? Já até... É, sim! Olha, a Vegeta tá suando, velho! Ele manda uma de burra aí! Papai, muita filha aí! Se o senhor tá... Nunca assiste aí! Vegeta, né? Só que daí voltaram o ódio pra cima, porque isso vai poder... E quanto já entra essa aqui? Eu acho que... Vegeta! Mano, eu nunca vi Vegeta nesse nível aí, velho! Vegeta com o cu mais trancado! Nesse nível aí? Não sei! Vegeta? Vegeta! O que pensa que está fazendo? Vai lá e acaba com a raça desse idiota! Eu não sei se eu soubesse! Eu não sei se eu soubesse! Eu não sei se eu soubesse! Eu não sei se eu soubesse, mano! O cara tá cagando de mim! O que você tem, né? De filler no super? A gente assiste ou não assiste? Senhor Deus, eu entorno! Assiste ou não assiste? Por favor, acalse-se! Eu mesmo irei... Galera de uma criatura insolente, por isso... Sai do meu caminho! Mas... Sai! Se o senhor quer pudim, eu posso fazer um agora mesmo! Vai! Assiste! É bom! Vale a pena! Cara, o cara tá tremendo já no tempão! Vegeta parece estar aterrorizado. Mas quem é esse sujeito, afinal? Tende parece estar paralisado de medo. Tende, por que é que você está com santo medo, afinal? Tende! Cara, é o cara do medo que ele sujeitou! Eu estou sentindo um que vindo dele que eu nunca senti! Você nunca sentiu antes esse aqui? Sim! Tá entendo, né? Ah, tava mais de boa, ele só tinha que ser isolado, mano! Ele aguenta mais que o Goku! Eu não vou te perdoar por isso! Eu não vou perdoar! Tá bom, tá bom, Deus! Parece que ele tá abacendo aquela... Nossa! Tá ligado, mano? Algum probleminha? Não! Claro que não! Te mandou algum! Olha, eu quero te elogiar! Você é um homem tão hábil com as mãos! Muito obrigado, senhor! O cara é hábil com as mãos! Você é tão hábil com as mãos! Tendo visto, o teu Super Saiyajin não está aqui! Não! Não! E eu nem consegui comer o puti que você quer! Ei, escuta, Whis! Vamos destruir a Terra e vamos embora daqui! Senhor Pius, eu estou aqui comendo! Espera um pouquinho! De jeito nenhum! Se você não vier agora, eu juro que vou destruir a Terra e você jogue! Vamos lá, Goten! Tá com outro axe! Ah, eles vão fazer o funcionamento... Eu não sei o que vai ficar lá dos sete e meia... Oito e meia... A... Dez anos atrás aí... A gente acabou de enxergar! A gente acabou de enxergar! A gente não discorda e não... Eu não me enxergar! Qual a sua ruidão da nossa festa maneira? Saiba que eu, o grande Gotenks... Não foi cuidado nessa falta de poder! Vou te quebrar na porrada! Ah, meu Deus! Tá trabalhando! Desapareça! Você não me dá esconde! Acho que vou me divertir um pouco então! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... E eu trouxe o especial jogo, o giratório de um mega-féu! Ah, mano, ele vai inventar essas subiadas com o... Tem Joel! Que tal do chique, rapaziada! Será que posso ajudá-lo em alguma coisa? Que lindo! Eu tomo força. Quer dizer que eu não consigo me mover. Era pra ter tomado no sábado e vou fazer agora. Mas resolvi tomar um pouco. Ah, mas ele fala da putada do dragão. Agora eu não vou atrás da putada. O que você pensa que é? O shape do Bills é meio questionável, né? Olha, ele só diz anúncio. Olha, na lista, fora do cronograma, assim, são? É, porra. O shape dele é bem... O cara é uma palina ali. Olha, vocês comendo pudim não é muito bom. Sim, mas é tomável, eu comprei só essa pizza aqui. Vou ver o mal nesse pitinho. Olha, tá maravilhosa. Que cara nojenta! Eu perdi a paciência com você! Vai encher a cara com ração de gato, não sei lá o quê! Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou fingir, mas eu assino a mão de pudim. Tô, vai! Eita! Tô, matou, matou, matou! Tem que dar o braço dos beijões. Você está sendo tratado como uma criança. Como que o falma é, gente? É, você é pequeno. Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai Eu não entendo mais, tá ligado? Já se... É... É tipo... É tipo... É tipo... Meu amor! É tipo... É tipo... É tipo... É tipo... Mas... É tipo... É tipo... É tipo... O que é essa coisinha laranja e fofinha? É um delicioso sushi de ouriço do mar, senhor. Ouriço do mar? E este aqui que é brilhante com diamante? É nigiri de atum otoro. Atum otoro? E isto? Ovo, senhor. E isto? Sushi de salmão. E isto? É raliote. Cara, eu queria que eu ia muito goiás, senhor. Só pititosos? Muito bem. Hora de comer todinho. Não sei como é essa gravada. Ai, é. Não gosto. O Vanuize é muito perfeito. Dei duas chances já. Só dois de hot hot. E olha lá. Maravilha. Ai, a textura é muito ruim. Caramba. Chamou, chamou. Não ia ouvir. Vamos destruir logo a terra e sair logo daqui. Então, o senhor não quer mais saber? O Deus super salvo. Aí você vai conversar na peça de tacu. Tá com o? Que eu e a peixe oráculo estávamos cercados. Ó. Não vai ser expediado de novo. Se você ficou comenta esse tempo todo. Não se preocupe. Eu pedi para preparar uma tentinha de unicióis. Aja para o senhor. Rasco até a consideração da sua parte. Por causa disso, seja um pouquinho mais paciente. Tudo bem. Acho que consigo esperar até o Vanuize estar pronto. E aí depois destruo a terra. Ai, coitada. Poxa, um arranjão. Melhor de pessoa na terra. Ele conseguiu derrotar até mesmo o senhor Piccolo. Gohan, será que eles podem estar maneirando por se tratar de um amigo do Vegeta? O problema é que ninguém está maneirando. E aí, tem que comprar a lente azul e fazer esse cosplay aí também. E aí, tem que o Gohan vai dar. Não vai, nerd. É que nós estamos diante de um oponente terrível e extremamente perigoso. É, não vai. Eu como em ordem. Eu estou sentindo os 20 anos batendo na minha porta. É que eu me sei se a Satan só vai passar na TV só, mano. E passar na TV só vai. Você vai tentar com uma cabeção, né? Cabeça assim. É, bem estranha. A gente vai reagir do valor do isso. O que é isso? Oi, Ana. Ainda está por aqui, acho. Eu não me dá vida. O que é isso? Não, 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 não. Eu não ouviu que ninguém acertou o golpe nele ainda. Como assim? Tudo isso porque você não quis abrir mão de dois pudinhos na Jimbo. Por que você está aí parado enquanto a sua mulher luta aí, Sebastinho Fogado? Chichi, já faz tempo que eu me aposentei das artes marciais. Para com essas bobagens, não é tão lesto. Se não tiver essa pobre, tem o que cuidar dentro da vida. Faixinho Fogado. É tipo o seu mãe maior. É que vai cuidar da sua mãe. O que é que o Korynick chega no nível aí e solte com todas as suas forças. Vai lá, Korynick. Vai lá, Korynick. Só o cara vai morrer em vão. De novo. É verdade, eu acho que é isso que é isso que eu vou fazer. Posso sim, Anny. É só o Korynick. Guardando, Anny. O Korynick é o outro cara. O Korynick. O Korynick foi o cara que deu o quanto mais forte no Bios até agora. Só o Yanck. O que é que ele não dá para você? Cara, o Korynick é o que é o Bios. É só uma mistura de gato. O que você disse? Claro. Eu disse a segunda. O que você disse? O que você disse? O que você disse? Não tem como. Não tem como, tá ligado? E aquele sujeito é um Deus. De Deus, cachorro do Egito. O gato, Deus do Egito. Agora vai ficar legal, hein? Agora vai vergonha. Vai vergonha. Vai, querido? Não, Gohan, pare! Olha o papadinho. Não, gohan, de morrer! Não, gohan, de morrer! Não, gohan! Não, gohan! Não, gohan! Não, gohan! Não, gohan, de morrer! Não, gohan, de morrer! Não, gohan, de morrer! Não, gohan! Você é tão gentil! Ai, perfeito! Gente como a gente, né? Levar o papadinho tinha. Sei lá, eu gosto mais do Wiz do que do Bios, velho. O Bios é... Ah, eu vou então! Esse aqui é mais um caíso. Não sabe o que o Bios é? O Wiz é a personagem que fosse fofinha, mas eu vou. É isso, cara. Desenviado. Eu... 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 Trunks, você também, filho? Isso doeu bastante. Tudo isso porque você agiu como um delinquente. Não, mamãe! Vai, Vegeta! Vai, Vegeta! Vai, Vegeta! Coragem! Você tem que fazer isso. Quando o nosso príncipe do Seratins pode ser rebaixado a este nível? Mãe de sal! Agora eu vou atacar com tudo! Ah, agora eu acredito que vai lutar. Vamos lá. Foi a sua reação, sabendo que é a do nosso índice. Fiquei chocada, mano. Não, parece uma cara que entregam, né? Cada dia com ele. Um lado só que não parece. Pega a chineira do papai, pai. Nossa, olha a expressão dele, mano. Ah, poxa. Ouvido. Meu corpo! Isso você tem forças! Ah, tá assim! Nossa, é muito engraçado. Meu Deus! Nossa, é muito engraçado. Nossa! E ainda se dizem que é uma raça guerreira. Caem de joelhos quando a disputa fica cerrada. É por isso que vocês semai a Jean são tão irritantes. Tanla da gãs. Nossa. Só tem um cara da rua pra en式arem sair da terra. A referência, ó. É o que está, você que está sendo humilhado, é igual pai. Olha o homem toda, é igual pai, né? Seu pai também só tremia de medo Ele até tentou me atingir Mas mal conseguiu me arrancar Spoiler Vou te contar uma coisa Você é igualzinho a ele Um inseto covarde Eita, menina Nossa, a voz de vida é muito legal Vai, mano Caralho, o cara chama o Vegeta de inseto, mano Puxa vida Sem Pudim Sem Deus, Super Saiyajin Em outras palavras Nem este planeta Terra Nem vocês têm razão de continuar existindo agora Ai, ai Ai, ai, ai Sujar a voz de transposso o Deus da destruição Eu não vou orgulhosa de morrer Para um Super Saiyajin É Mas que prazer ouvir essas palavras A cara dele Pelo menos é uma forma top Para morrer ali Como vai chegar ainda, vai? Vai, não merecerei isso A gente tem que fazer a fusão, mano É alguma chance, olha Ela meteu um tapo no Deus Inconveniente Já chega dessa brincadeira Mas foi um tapinho muito leve Ainda festa de aniversário Não quero que vá embora agora Achei que no filme ficou melhor Ainda bem que o Guilherme é... Ainda bem que o Guilherme é educado Tem alguma coisa pra falar? Fala! Imagina ele dar um chocê aí e mata a menina Então o Barbies Ah, não O que está fazendo? Ah, que isso? E a minha Bulma? Ah, não Eu retiro que é vítima, né? Que machista, viu? Os macardos sem vítimas Caralho, vai no anime Ele bate bastante dela, véi Minha Bulma, não Ah, não Sem vítimas pra fazer Ah, mas tem que passar Bulma! Caralho, meteu um tapo Eu pensava que ele era educado, mano Caralho, agora ele vai tirar Então beijão Olha o cara dele Ah, era F Ah, foi replay Ai, ai Eu achei muito fácil Fácil Deixa eu ver de novo Feito Nossa, ele tem que ter 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 Não, ele tem que ter Não, ele tem que ter Não, ele tem que ter Ah, não Foi mais brava Agora tá de boa Agora tá de boa Aqui vem Ai, eu não quero te reage agora Nossa Então isso Mãe, eu já nem fiz, cara Bravo, mano Não, a reação dele eu achei melhor aí também, mano Mais um tapa Mais um tapa pra ter o tapa de lá Olha Olha o ódio Malditos sejam Meus Nem sonhamos Eu vou te perdoar Tchau 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 Tchau